O Jongo apareceu na minha vida, rapaz, na verdade, desde quando eu nasci, né? Desde quando eu nasci, porque meu pai era jongueiro, né? Meu pai, meus tios, meu avô, tudo era jongueiro, e muitas vezes até mesmo, aí minha mãe ia também, porque geralmente acontecia muito o Jongo, em casamento, todos os casamentos que tinha, acontecia o Jongo, festa, acontecia o Jongo, aí meus pais iam, eu ia também e acabava naquele, coisa, tá envolvido ali, que nem é meu filho agora, né? Todo lugar que a gente vai, a gente leva ele, porque até mesmo, porque era muito difícil no final de semana não ter Jongo, porque lá em Barra do Pirá, antigamente, existia três comunidades, eram os filhos de Angola, que era do meu pai, do meu pai, era o Caxambu do Tijuca, e o Caxambu da Tia Marina, Tia Marina, né? Então, eram uns bairros, meu pai era no bairro Boca do Mato, o Tijuca, Caxadado, e a Tia Marina era no Boa Sorte, então era muito difícil um final de semana que não tinha Jongo, mas o mais importante disso, que um ia no Jongo do outro, então as rodas de Jongo ficavam muito fortes, porque eram momentos que o Jongueiro se encontrava. Não tinha competição, não tinha competição, assim, competição assim, de um querer ser mais do que o outro, na roda, nas rodas lá, até mesmo para animar as rodas, existia lá, é, aquele momento, de um Jongueiro, ele tinha um ponto de Jongo pro outro, isso aí acontecia, sempre, né? Tipo um desafio? Um desafio, isso, isso, justamente. Lá atrás ainda, quando você era criança, o que que representava o Jongo pra você? Não, não o Laudeni hoje falando, mas o que que você sentia quando você participava, qual que é, você gostava de ir na roda, você ficava contando as horas pra ir? Nossa, era até emocionante, porque a gente, devido a situação, a situação não era muito boa, né? Não era boa, a gente não tinha, muitas vezes, aquele momento de, que nem é hoje, você vai levar seu filho pra passear, muitas vezes, o passeio da gente, é quando a gente ia na roda de Jongo com os pais da gente, mesmo quando tinha que andar 10, 15 quilômetros a pé. Tudo isso? Tudo isso, a gente na roda de Jongo. Meu pai, ele levava os dois tambor, né? Levava onde? Levava nas costas. Ele levava sozinho os dois? Levava os dois tambor, ele marrava um tambor no outro, jogava o tambor pequeno na frente, o outro tambor, mas lá atrás, e a gente ia junto com ele, né? Mas tinha branco nesse Jongo, lá onde você nasceu, não? Lá em Barra do Piraí, já tinha uma mistura já. Já tava misturado? Não tanto, já tava bem misturado já. E a sua religião, Valaldeni, qual que é? Eu sou católico, católico. Minha participação mais mesmo é da igreja, já fui, já fui em terreiro, já entrega de doce, já fui em algum lugar que você vai dar uma rezada, né? Mas essa participação, assim, é coisa frequente, eu não tenho. Antigamente, hoje não muito, porque lá em Barra do Piraí, a maioria das pessoas que participava de grupo de Jongo, eram pessoas de terreiro também. Então não tem como separar, uma coisa que não tem como separar. Por isso que eu perguntei. É, a maioria das pessoas que eram de terreiro participavam de grupo de Jongo, outros que eram sambistas também participavam. Era uma troca de religião, né? As pessoas, uma participava da coisa do outro, né? Mas muitas vezes, aquela mesma pessoa que participa de terreiro, participa de grupo de Jongo também. A hora que tá no terreiro é de um jeito, né? A hora que tá no Jongo é de outra maneira. Mas existem também situações, dependendo do Jongheiro, dependendo do ponto que o cara canta, puxa, puxa e muitas vezes tem até pessoas que caem até lá na roda, né? Isso aí já chegou a acontecer. Já chegou a acontecer. Mas isso aí é muito relativo até mesmo, muitas vezes as pessoas não estavam com seu de guarda fortalecido, né? É possível isso também. Você falava caía na roda, assim, é o termo que você usava quando a pessoa recebia o Eu sentia mal, eu sentia mal. Eu sentia mal. Eu sentia, é, como é que fala? As pessoas, as pessoas, entrava uma entidade, né? Porque era muito próximo, porque o Jongo com a Macumba é uma coisa bem próxima. E existe até comunidade, por aí, que ele canta a conta de Macumba, canta a conta no Jongo, na roda de Jongo. Você não faz isso? Não, o Jongo, muitas vezes as pessoas, por falta de explicação, por falta de coisa, não é ignorância das pessoas, é falta de informação. As pessoas confundem o Jongo com o Macumba, né? Aí tem que explicar para as pessoas que, na verdade, Macumba é um instrumento, existe um instrumento que se chama Macumba, né? Mas que existe o candomblé, existe a Umbanda, mas também é uma cultura que tem que ser respeitada. Lá, Daniel, quais são os instrumentos que são usados no Jongo? Isso aí depende muito da comunidade, né? Comunidade de onde eu vim e que eu faço aqui também, a gente faz o Jongo com dois tambores. Um tambor menor chama candongueiro e o maior chama cachambu. E a gente usa também uma madeirinha que a gente bate do lado, chamada mucoco. Mucoco. Agora tem comunidade que tem, usa três tambores, né? Então é, as que vai muito de comunidade para a comunidade. Tá certo. E lá atrás, assim, lá em Barra do Piraí, eram esses instrumentos que você usava? Esses instrumentos. Os dois tambores e mais o mucoco. O mucoco e também o meu pai usava o guaiá também. O guaiá é um chocalho. Então, e lá atrás, quando você era criança, os seus pais eram católicos também ou não? Meus pais eram. Vocês iam à missa, tudo? A gente quase não tinha muito tempo para ir, porque a igreja ficava bem longe, né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Mas a gente estava vendo essas festas, missa do galo, batizado, casamento, né? Festa Benedito. Festa Benedito. Então, a gente estava sempre participando nas coisas, né? Agora, se a pessoa fala assim, para dizer que é mesmo, é aquele que todo domingo está lá. Todo domingo, né? A gente é um católico, mas um católico, assim, mais afastado. A gente fala que a gente está nem ausente da igreja, né? Mas a gente tinha um dia, a gente vai na Aparecida. A gente... Porque muitas vezes, ô Chico, é... É... Muitas vezes você não precisa ir lá. É o negócio importante, a fé que você tem. Joguei meu chapéu pra cima Meu chapéu pra broa Tava de Deus pra sem morar Meu Deus no céu Meu chapéu tô aqui Tava de Deus proar Lá-lá-lá-lá-lá-lá Tava de Deus pra sem morrer Tava de Deus pra sem morrer Tava de Deus pra... Tava de Deus pra noci Laudeni, então conta para as pessoas que não conhecem o Jongo, como que acontecia lá em Barra do Piraí, quando você era criança, né? Você saiu de lá com quantos anos? Barra do Piraí, não, já saí de lá já com 40 e 35 anos já. Tá, mas então quando você era criança, como que era um Jongo? Você falava assim, vamos brincar, vamos Jongar, como era o termo que vocês usavam? Lá em Barra do Piraí, inclusive até a gente não tinha telefone, não tinha nada, né? Aí meu pai falava assim, ó, Laudeni, vai lá na casa do, por exemplo, vai lá na casa da dona Lauride, uma Lauride era vizinha lá. Falar para ela que hoje a gente vai lá no Areal, no Jongo, lá na dona Jovita, entendeu? É no Jongo, a gente tem uma roda de Jongo lá, aquela roda de Jongo. Tá certo. Ou Jongo ou Caxambu, duas palavras, Jongo, Caxambu e uma coisa. Mesma coisa? Uma coisa, Jongo, Caxambu e uma coisa. E aí, como é que era assim? Já começava no Jongo a coisa ou tinha um momento que abria a roda? Como que era? Não tinha, porque antigamente os tambores já começavam por aí. Porque os tambores eram tudo artesanal. Os tambores a gente já tinha passado aquela fase do tambor. O tambor que era feito de tronco de madeira era da época do meu avô. Era feito de tronco de madeira. Quando foi na época do meu pai, meu pai já usava aqueles tambores de coisa de cachaça. Barrica de cachaça. Barrica de cachaça. Barrica de cachaça. Já usava aquele tambor de 30 litros, ele fazia o candongueiro. E aquele de 50 litros, que era maior, fazia o Caxambu. Entendeu? Mas é que todos aqueles tambores eram aquecidos no fogo. Aí já começava, já usia lá, acendia, tomava uma madeira, já fazia uma fogueira para poder aquecer o tambor. Aqueceu o tambor, passava cachaça no couro do tambor. Cachaça? Cachaça. Cachaça. Porque ali tem ali um porquê ali. E esse porquê você pode falar? O que que é? Não, até mesmo que... Era ritualístico ou tinha uma função prática mesmo? Era um ritual, né? Ritual? Ritual, ritual. Só usava antigamente de dar uma cachaça pro... É, antes de tomar uma coisa, dava uma do tambor, lavar montes e passava no couro do tambor. E... Mas você acha que tinha alguma relação em dar uma cachaça pro santo ou não? Tem, porque na maioria das vezes, rapaz, é... Aqueles jongueiros até que já... Era muito difícil uma roda de jongo não ter cachaça. Já ia, já... Já ia com cada um com o seu... Coisa de cachaça. Aquilo até mesmo pra... Aqueles antepassados. Entendeu? Que coisa tão... Quando dava uma cachaça pro tambor, tava... É... Reverenciando... Aqueles pessoas que já tinham... Já tinha falecido. É... É por isso mesmo. E quando... Como é que abre uma roda de jongo? Tem um mestre? Tem hierarquia? Tem uma pessoa que começa? Como é que é isso aí? Tem, tem, tem. Homem, mulher participa? Como que é? Homem, mulher participa. Conta um pouquinho... Então, geralmente, na maioria das vezes, é... Tem um ponto de abertura, né? Um ponto que a pessoa canta de abertura, né? E... Tem um ponto de louvação, né? Quando você canta pra um santo, né? Por exemplo, São Benedito. Você vai cantar um ponto de louvação, é... Falando de São Benedito, né? É... Tem um ponto, também, de encerramento, também. Quando eu termino a roda de jongo, a gente canta um ponto. Pra encerrar a roda. Né? Então, na maioria das vezes, quem puxa esse ponto, geralmente, é o mestre. É o mestre, é... Pessoa que é... É um líder lá. Ele que puxa. Aí que começa a roda de jongo. E isso aí acontecia de noite, de dia? De noite. Sempre de noite? A maioria das vezes era sempre a noite. A maioria das vezes é a noite. É, a noite era a noite. Tá. E aí era... Às vezes tinha só roda de jongo? Ou estava sempre associado a algum aniversário, batizado? Estava sempre associado a algum aniversário. Muitas vezes, nas casas, os quintais eram muito grandes, né? Aí, geralmente, acontecia um jongo aqui no fundo de quintal. O jongo no fundo de quintal, na frente da casa, acontecia um forró. Então, sempre tinha. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tinha um forró e tinha um jongo no fundo do quintal. É sempre assim. E eu, como era pequeno, eu sempre gostei de ficar mais no jongo. Até mesmo, porque eu era criança, o jongo era mais fácil para dançar. E foi onde eu aprendi a dançar jongo. Porque na minha época, dançar e participar do jongo. Porque na minha época, as coisas já começaram a ser mais... As crianças participavam. Porque antigamente não participavam. E a mulher sempre participou também, ou não? Mulher participava. Participava, mas a mulher só dançava. Só dançava? Só dançava. Não cantava? Não, não cantava, não batia tambor. Entendeu? O negócio de mulher bater tambor foi agora, mais recente. Inclusive, as minhas filhas, tudo batia tambor. É muito importante a participação das crianças. Ali nas danças, naquilo que os pais estão fazendo. Porque em muitos lugares, em muitas cidades, acabou. Acabou certas culturas, acabou certas danças. Porque não deixaram as crianças participarem. Porque fica difícil. Os adultos vão morrendo. Se as crianças não participam, a tendência é acontecer isso aí. Que nem acabou. Em muitos lugares acabou essa coisa por causa disso. Tudo bem. Criança incomoda. Criança incomoda. Entendeu? Se eu estou com uma criança aqui, é difícil de se controlar. É difícil. Mas a gente tem que saber conviver com isso. Se você quer, futuramente, que ele tenha uma continuidade. Se meu pai não tivesse a paciência que ele teve. Os amigos do meu pai. Entendeu? De estar levando a gente. Entendeu? Hoje eu não estaria aqui. Eu vou me mostrar aqui. Rodrigo, os pontos que vocês cantavam lá em Bado do Piraí, quando você era jovem, criança são os mesmos que você canta hoje ou não? Tem. Existem pontos que a gente canta ainda porque meu pai cantava. Mas a gente já fizemos muitos pontos de novo, né? Você já fez? Você faz? Eu faço pontos, minha filha faz, entendeu? Tem muitos pontos que nós mesmo fizemos. E os pontos de jongo falam sobre o quê? Fala sobre o dia a dia, fala sobre o momento, entendeu? No momento você pode fazer um ponto de jongo. Você improvisa? Improvisa um ponto de jongo, né? Por exemplo, esse é um ponto antigo que meu pai cantava. Quando chega uma pessoa numa festa que não é convidado, é chamado de sapo. Sapo, né? E quando tem uma pessoa numa roda de jongo, que tá ali meio atrapalhado ali, que às vezes tá meio chapado, que não tá fazendo, falando coisa com coisa, a gente canta pra ele assim, Oi Kimoto, Kimoto, ai deixa eu moer fubá. Ai deixa eu moer fubá. Oi Kimoto, Kimoto, ai deixa eu moer fubá. Kimoto é sapo. Na linguagem africana é sapo. Chamaram de sapo. E todas as festas que as pessoas vai, quem não é convidado é chamado de sapo. A gente canta e se controla. Muitas vezes as pessoas não tem aquela ligação, não sabe o que coisa e continua ali. Nem sabe o que tá falando dele. Não sabe o que tá falando dele. Minha raiz é negra, venho de Angola distante. Minha raiz é negra, venho de Angola distante. As margens do Paraíba e o Pinheirão, meu cachorro responde. As margens do Paraíba e o Pinheirão, meu cachorro responde. Meu amor me ensinou as alcançadas. O preconceito é uma parede. O preconceito é uma parede. Muitas vezes esse preconceito que a pessoa tem evita que a pessoa conheça o jongo. Muitas vezes as crianças chegam em casa falando do jongo, o pai, por falta de conhecimento, ele vai falar, já estão fazendo macumba lá na escola. Muitos pais falam, né? Estão fazendo macumba lá na escola. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele não teve a mesma oportunidade que o filho dele tá tendo. Saber mais sobre a cultura negra. Porque a cultura negra, a cultura indígena, ela foi uma cultura que o pessoal trabalharam tanto, fizeram tanta coisa pelo Brasil, entendeu? Fizeram... Construiu esse Brasil e foi o negro, o índio, foram os que ficaram mais esquecidos. Então eu até falo para as pessoas, muitas vezes as pessoas... Alô, Denis, deve fazer uma apresentação lá para a gente no meio de agosto, senão no meio de novembro. Aí eu falo para as pessoas, gente, poxa, não é só agosto e novembro que faz cultura não. Quando chega o dia do índio, a professora fala assim, gente, hoje é dia do índio. Pinta a carinha da criança, bota uma fitinha na cabeça, bota as crianças, pinta a carinha das crianças, ah, já comemoramos o dia do índio. Poxa, mas é só isso? Dia da consciência negra. Olha lá, Denis, vem fazer um jongo aqui. Fazer um jongo aqui. Aí você está lá fazendo uma maior empolgação. Ah, vai ter que parar agora. Agora tem que parar. É só quinze minutos. Ah, já, já, já. Comemoramos o dia da consciência negra. Entendeu? Rapaz, eu vou assim. Mas eu falo, ó. Dia da consciência negra é todo dia. Que nem eu falo para as pessoas, os preconceitos, o preconceito ainda existe, só tem que ele estar assim mais... Mas ainda existe o preconceito, né? Que nem eu falo. Branco vestido de branco é doutor. Nego vestido de branco, só fala que é mais com medo. Um dia tão bonito, criança chupa balha e ainda come, filho bonito. Passou! 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 Laie 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 O Sese do Cese é um triatão bonita criança fodeva e bateu lá embaixo batido vingou Laie Laie surveys Laie Laie Laia O Sese do Cese é um triatão bonita criança fodeva, um dotado parede lá embaixo fala sobre Laie 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 marxada Obrigado.